1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nova, ela veio do Acre, o nome dela é Cleide, e eu espero que vocês recebam o Anabey, trazem ela bem e ajudem ela nas dificuldades que ela tiver. Você quer sentar aqui ou ali? Pode sentar. Então, gente, vamos continuar a aula. Quero saber, quem sabe a fórmula de delta, quem sabe, levanta a mão, por favor, você. X é igual a 3 mais 4. Vocês são igual a 2, 3, 3, 1. Pode falar. Delta igual eu, calcada mais 4, 3, bem que resolves pra mim, por favor. E faz parabéns, tem de voz sentada. Não vai ficar com medo! 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 Chega! Acabou! Obrigada! Vai só por favor a diretora pra mim? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom, uma aluna entrou nova na sala, né? E aí, porque ela acertou uma conta, todo mundo começou a soar ela, começou a tacar bolinha, e aí ela ficou triste, e aí eu mandei chamar a senhora. Professora, então a gente vai fazer assim, você vai explicar o que é o bullying pra eles? Bom, o bullying é uma forma revistada das pessoas, vocês não devem fazer isso, isso machuca tanto fisicamente ou psicologicamente, as pessoas que tem isso pode levar pelo resto da vida, pode tornar uma depressão ou até levar a morte, isso pode ser curado através de psicólogo, e vocês não devem fazer isso com a amiga de vocês, e isso tem que respeitar porque bullying é uma coisa séria. Bem, professora, então eu vou pedir pra sala inteira fazer um trabalho sobre bullying, que eles vão ter que apresentar pra mim e pros outros professores. Isso. Concordo. Então, cliente, percebi que você tava meio atristinha, porque eu não sei o que a gente quer falar, pode falar. É que eu tô fazendo bullying comigo, eu tô falando, eu tô fazendo bullying, 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 eu tô fazendo bullying. Ah, então, mas isso é normal, depois de um tempo que passa, quando eu cheguei aqui eu também sou perguntas por eu ser doidinha, depois de um tempo que passou, e eu tô tranquilo. Bom, hoje os alunos estão aqui para apresentar o trabalho sobre bullying, proposto pela diretora, e eles vão explicar um pouco sobre o bullying. O bullying é um ato caracterizado pela violência físico-psicológica. Discussões ou brigas culturais não são consideradas por conflitos entre professor e aluno, ou aluno e gestor também não são considerados por. Para que seja considerado bullying, é preciso uma agressão entre vários, tipo colégios de classe ou colégios de trabalho. E todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é oposto. Ele se caracteriza por agressões físicas, psicológicas ou verbais, de maneira repetitiva, de um ou mais alunos contra um ou mais colega. O bullying não é uma coisa legal, e isso causa desigualdade em qualquer lugar, e isso acaba afetando a felicidade das pessoas. Os agressores fazem isso para se sentirem superiores. Bom, esse foi o trabalho sobre bullying, espero que vocês tenham entendido. Não façam isso com ninguém, e não permitam que façam isso com você. E obrigado pela atenção.